Uma dúvida, o oposto não é especialista em ataque na posição 2, aqui na saída de rede, pelo lado direito da rede? No seu vídeo, mostra que ele também pode se deslocar para atacar na posição 4. E vamos para a pergunta de número 3, pessoal, a pergunta de número 3 foi feita pela Miriam Gonçalves, arroba Miriam Gonçalves 9953, obrigado pela sua pergunta, Miriam, e vamos lá, está perguntando o seguinte, uma dúvida, o oposto não é especialista em ataque na posição 2, aqui na saída de rede, pelo lado direito da rede? No seu vídeo, mostra que ele também pode se deslocar para atacar na posição 4. Muito, muito boa pergunta essa da Miriam, o Miriam, desculpa se eu não estou falando o seu nome correto, mas uma pergunta muito interessante sobre o oposto atacar na posição 4, e mostra que a Miriam está ligada aí nos vídeos aqui do canal. Muito obrigado pela sua audiência, Miriam, vamos para a nossa quadra para responder essa pergunta. Então vamos lá, pessoal, no sistema 5-1, em linhas gerais, no geral, o oposto, nosso oposto, é sempre o atacante que ataca pelo lado direito, pela saída de rede, pela chamada saída de rede, e os ponteiros são sempre os atacantes que vão atacar pelo lado esquerdo, posição 4, a chamada entrada de rede, mas também em linhas gerais só existe uma posição de rotação onde isso é invertido, é justamente quando o oposto está aqui do lado esquerdo na rede, na posição 4, só quando ele está na rede, na posição 4, que se costuma inverter essas posições. O oposto vai atacar pelo lado esquerdo e o ponteiro vai atacar pelo lado direito. Quando o oposto estiver na posição 5, também não, tá pessoal? Na posição 5, mesmo ele estando no lado esquerdo, ainda assim ele vai fazer o contorno aqui para atacar pelo lado direito, lá no meu vídeo sobre o sistema 5-1, que desta parte, pessoal, é o vídeo mais completo aí que vocês vão encontrar aqui no YouTube, aqui na internet, falando, mostrando o sistema 5-1 na prática, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, é um vídeo muito completo se você quer conhecer o sistema 5-1 na prática, ok? Então, é isso. Quando o oposto estiver aqui na posição 4, mirem amigos e amigas aqui do canal de crise e educação física, é o único momento que ele vai atacar na posição invertida, que é pelo lado esquerdo da quadra. Vou ajeitar aqui. Então, vamos fazer aqui a movimentação nessas posições de rotações que estão aqui para a gente ver como vai ser essa movimentação. Então, a nossa equipe vai receber o saque, o saque vai vir aqui da equipe adversária, e a gente vai fazer o seguinte, a bola vai sair de lá, mas antes disso a gente tem que organizar a nossa equipe aqui. Olha aí, eu vacilando aqui, pessoal. Tem que organizar a nossa equipe, a nossa linha de recepção para receber o passe, ok? Então, quem recebe o passe no sistema 5-1, estou cansado de dizer isso, pessoal, é sempre os dois ponteiros e o livre. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, esse ponteiro está na rede, então ele tem que vir aqui para o fundo de quadra para receber o saque. Então, ele vem aqui para trás e fica aqui, ó, o levantador aqui do ladinho dele, pertinho da linha lateral, meio escondidinho aqui para ele não receber o saque. Quando a bola sair daqui, da mão do sacador, o levantador vai infiltrar aqui para a rede para receber o passe, ok? E aí, nós temos o nosso líbero, que já está aqui, e aí, nessa posição que normalmente se troca, tá? Se faz a troca aqui, o líbero vem para o lado esquerdo, fica na posição 5, e o outro ponteiro fica aqui no meio, na posição 2. Fica mais fácil depois para ele fazer o ataque pelo fundo de quadra, porque o ponteiro, como um atacante que está no fundo de quadra, ele só pode atacar atrás da linha dos três, ele não pode nem pisar nem invadir a linha dos três. O nosso central só vai se movimentar um pouquinho aqui, para ficar preparado para fazer o ataque de meio, e o oposto vai abrir aqui para fazer o ataque pela ponta esquerda aqui, posição 4, a nossa entrada de rede, que é o único momento que o nosso oposto vai atacar pelo lado esquerdo. Então, a bola, ó, saiu aqui do saque, o nosso ponteiro vai fazer o passe, o levantador já vai ter infiltrado, o nosso ponteiro já vai abrir aqui para fazer o ataque pelo lado direito, também é o único momento que ele vai fazer o ataque do lado direito, invertido com o oposto, o oposto aberto aqui, lembrando que esse ponteiro está na posição 2 mesmo, então ele pode invadir aqui a linha de três, pode pisar e invadir para atacar. O nosso atacante oposto também está na rede aqui na posição 4, então ele também pode invadir com a vontade para atacar, ok? E o ponteiro que está no fundo pode fazer o ataque de fundo, e o nosso livro vai ficar aqui para defender o fundo de quadro se a bola voltar batendo bloqueio ou coisa do tipo. Então é isso, amigos e amigas, Miriam que fez essa pergunta, somente quando o oposto estiver na posição 4, ele vai atacar pelo lado esquerdo na posição invertida dele, ok? E atenção, você, você pode colaborar aqui com o Dicas Educação Física, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, clicando rapidinho aqui no like, deixando o seu like ou o seu dislike, se você não gostou também não tem problema, e você pode colaborar muito com a gente, fazendo um comentário, uma crítica, uma sugestão, fazendo uma pergunta ou comentando qualquer coisa que você quiser, não custa nada. E além disso, você também pode colaborar com o Dicas Educação Física, visitando o nosso site, o nosso blog, dicasededucaçãofísica.info, dicasededucaçãofísica.info, e lá você vai encontrar muito conteúdo em formato de texto, alguns conteúdos que eu ainda não trouxe aqui para o canal Dicas Educação Física, você vai encontrar lá no nosso site, ok? E é claro, se você puder, e somente se você puder, você pode colaborar com o Pix, contato, arroba, dicasededucaçãofísica.info, pix, contato, arroba, dicasededucaçãofísica.info, você pode colaborar com qualquer valor. E é claro, você também colabora com a gente, assistindo a outros vídeos, que eu deixo de sugestões para você aqui no canal. . . . Tchau.